Sabia que você pode ter a chance de receber até um salário mínimo do PIS, um lote novo que foi liberado pelo governo? Vem comigo neste vídeo para entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. O governo já anunciou que está liberado a possibilidade de você solicitar o dinheiro que você não sacou entre 2019 e 2020. Naquele período era possível sacar o PIS do ano, o calendário de 2019. Para servidores públicos é o PASEP, para empregados da iniciativa privada é o PIS. O PASEP é no Banco do Brasil e o PIS é na Caixa Econômica Federal. Você pode receber até R$ 101,00 por mês trabalhado. Se trabalhou o ano completo, poderá receber um salário mínimo. Se trabalhou um mês, receberá um mês ou multiplicado por meses trabalhados. Você precisa atender os quatro requisitos que eu sempre falo aqui. O primeiro deles é estar cadastrado lá na base do PIS há cinco anos. O segundo é não ter recebido mais do que dois salários mínimos no ano-calendário de 2019. Você também tem que ter trabalhado pelo menos 30 dias neste ano de 2019. E estas informações que constam da RAIS devem estar atualizadas na base do governo. Com isso o governo vai verificar se você atende estes quatro requisitos. E além destes quatro requisitos, tem mais um. Você não pode ter recebido entre o período de 2019 e 2020. Ou seja, entre julho de 2019 e junho de 2020 foi pago o ano-calendário de 2019. Você precisa estar incluso entre essas pessoas que esqueceram de receber. Por algum motivo, esqueceram de receber. E poderão receber até 29 de dezembro de 2022. Se não receber agora, só em 2023 você vai precisar aguardar um novo calendário para receber. Fique atento. Não deixe passar essa oportunidade. Pode ser que você não tenha o direito, mas alguém da sua família tenha sim essa possibilidade de receber. E para isso é necessário que você possa também ajudar essas pessoas a localizar isso. E como é que você pode fazer isso? Pode fazer isso compartilhando esse conteúdo. Para que elas saibam que têm o direito de receber e possam buscar esse recurso. Afinal de contas, é um valor que pode ajudar muitas pessoas. Se você não tem o direito, verifique se na sua família, se seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu avô, sua avó, seu irmão, sua irmã, seu cunhado, sua cunhada, a sua esposa, alguém da sua família, aquele primo que está distante. Mas você pode compartilhar com ele para que ele possa verificar se tem direito ou não a receber o PIS do ano-calendário de 2019. Comece assim. Pergunta. Você trabalhou o ano de 2019? Então, olha, você pode ser que você tenha direito a receber o PIS. Dá uma olhada nesse vídeo aqui e aí você compartilhando esse conteúdo, você vai ajudar mais pessoas a buscarem este dinheiro. Agora comenta aqui. O que você achou dessa informação? Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixa um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate, ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.